Desde o início deste ano, o estado do Acre, para ser mais exato, a Secretaria de Obras, recebeu a aprovação final para o início das obras do viaduto da Avenida Ceará. Para ser mais exato, é ali entre o cruzamento da Avenida Ceará com a Getúlio Vargas, próximo à maternidade. É de conhecimento de todos que ali existe um fluxo muito grande de veículos e por meio dessa situação houve a necessidade da elaboração desse projeto, o projeto foi aprovado e agora um novo passo em relação a esse caso foi dado. Na verdade, o primeiro passo é a desapropriação. Na realidade, para deixar bem claro, a gente já vai conversar com o Ítalo Lopes, secretário aqui da CEOPE, não é que a Secretaria vai chegar demolindo tudo, é um termo técnico, porém, eles estarão fazendo o afastamento de calçadas, derrubando alguns muros de alguns locais, mas claro, tudo negociado com os proprietários. Ítalo, é o primeiro passo e é um dos mais importantes, afinal, vocês precisam ter o espaço necessário de trabalho. Vocês estão em negociação com proprietários ali, tanto de residências e de outros imóveis, mas agora, neste próximo mês de outubro, esse trabalho de fato já inicia. De fato, a desapropriação é uma parte muito importante desse processo, mas não significa que a gente já vai entrar lá removendo pessoas, inclusive agora no mês de julho, ao longo de julho, agosto, setembro, a gente tem conversado com os proprietários, explicado o projeto. Tivemos um momento muito importante ali no prédio da Segove, reunindo com todos os proprietários que estão nessa área de intervenção do complexo viário, que compreende não só o viaduto, mas como também um alargamento de faixa. Ali da Floriano Peixoto até a Quarta Ponte, e essa obra agora inicia de fato em outubro. Vamos agora a ordem de serviço dela, começar, e o que se começa nesse momento? É muito importante para a população absorver isso. Somente as demolições e afastamentos dos prédios que estão nessa limitação. Nós não vamos ter, por exemplo, interferência no tráfego ali da região central, ou também não vamos iniciar escavações, por exemplo, para começar de fato a trincheira, que é o que a gente chama do viaduto. Esse momento que nós estamos vivenciando agora é iniciar esses afastamentos, ampliar o espaço para que no verão seguinte a gente possa trazer, sim, a execução do viaduto ali na parte central, e de fato ter uma atuação mais ostensiva, mais assertiva naquela região. Hoje, ou melhor, a partir desse decreto, nós temos todos os meios necessários para iniciar a obra. Agora em outubro, emitimos a ordem de serviço, tem um evento muito bonito aí com o nosso governador, começamos essas demolições, e ao longo desse final de período de verão e período de inverno, nós vamos concluir os afastamentos, e aí sim continuar com as outras questões que envolvem o complexo. Italo, uma coisa que você até muito bem destacou, enquanto estávamos conversando, e é importante a gente trazer para a população, essa questão do trânsito. Hoje, vocês estão com outro projeto também relacionado à ponte metálica, que vai ainda exigir um tempo de execução, por isso vocês optaram por aguardar ainda, nesse ponto de interditar aquela parte. Ou seja, em relação aos condutores, não se preocupem, porque não vai haver essa interdição ali, tanto da Getúlio Vargas quanto da Ceará. Perfeito, nós não vamos intervir, nós não vamos cessar o trânsito ali de maneira nenhuma, podemos ter alguma questão pontual, de um ponto específico para alguma retirada, mas nada, por exemplo, que bloqueie o tráfego. E é muito importante, a gente vai estar vivendo agora um ciclo de investimentos em relação à mobilidade urbana em Rio Branco, que é muito importante. Além do viaduto da Avenida Ceará, nós temos agora que recebemos inclusive autorização de obra para a ponte do 15, que é uma intervenção muito importante de mobilidade urbana, quando você interliga bairro a bairro, a região do 15 e tanto da Sobral vai ser muito beneficiado com isso. Nós temos agora inclusive, caminhando para o início do arco metropolitano agora no ano que vem, que interliga a AC, a BR 364, a gente tem inclusive um projeto bem bacana de englobar toda Rio Branco, circundada por esse arco metropolitano, a gente já tem boa parte desse recurso captado e começamos as obras agora em 2024. Então, assim, nós temos diversos pontos da capital que carecem de investimentos e a gente vai ampliando esses investimentos e resolvendo ponto a ponto, dessa forma, melhorando a mobilidade. que também fazemos depende do dinheiro. Valideção Ariano Aviamento Obrigado.